Olá, tudo bem? É sempre muito bom ter você aqui no Fé em Ação. Hoje meu convite é para você que sente o desejo de se envolver, ajudar, ou quem sabe apoiar projetos sociais, comunitários e até de evangelismo. É isso mesmo, você pode se unir à nossa federação através do projeto Amigos da Fé. O Nilton Melo é um empresário de São Paulo, e agora ele fala com emoção do que é ser um Amigo da Fé. Vamos ver? Você que é apenas empresário ou executivo ou profissional liberal, tem a oportunidade também de participar como Amigo da Fé. Nós temos essa categoria de Amigos da Fé e realmente você vai ter mais sentido na sua vida, participando desse projeto. Venha junto com a gente, seja Amigo da Fé. Obrigado, meu amigo Nilton. Agora eu quero dar um abraço para você que nos últimos meses entrou no nosso site e já se tornou um Amigo da Fé. Além disso, eu sei que você está falando com seu amigo, empresário, empresária e colega de trabalho para que ele, para que ela também se torne um Amigo da Fé. É claro que você está feliz e agora dá oportunidade para que outras pessoas vivam esta mesma experiência. A você, o meu muito obrigado. E por hoje é só. Flávia, agora segue com você.